Quando você proíbe o médico, você tá empurrando o usuário pro underground, tá mesmo? Você tá tirando ele de um profissional que pode regulá-lo através de diagnóstico médico e empurrando ele pra onde? Pro underground. As pessoas têm que entender que o esteroide anabolizante, ele tem vários colaterais. E as pessoas que são atletas e que se sujeitam a usar os hormônios, estão sujeitos sim aos colaterais. Fala pessoal, boa noite. Cariane, no último podcast que eu tô participando do Flow, fui eu que fiz a pergunta sobre o músico natural. Eu vi que isso deu uma baita repercussão na internet. E cara, foi mal, eu não queria que isso te causasse nenhum incômodo, mas beleza. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de testosterona para performance e estética, mas isso continua sendo deliberado para pessoas trans que fazem transição de gênero. O que vocês acham sobre isso? Proibido pra quem trabalha com performance, né? Não pode estar usando testosterona. Isso é o Conselho de Medicina. Agora, se você tá falando de mudança de sexo, aí você pode estar utilizando. De acordo com o Conselho de Medicina. Acho que assim, quem quer mudar, tem condição de mudar, pode, faça. Só não acho que o Conselho pode permitir ou não, quando você fala do esporte. Até porque você tem um Comitê Unico Internacional que trabalha com doping. É o doping que tem que trabalhar em cima de coibir o uso ou não dentro da área esportiva. Agora, o que o Conselho tá se referindo é porque existe um uso muito ocasional. E esse uso indiscriminado traz certos colaterais. Então, as pessoas têm que entender que o esteroide anabolizante, ele tem vários colaterais. E as pessoas que são atletas e que se sujeitam a usar os hormônios, estão sujeitos sim aos colaterais. E o que a gente faz é minimizar os exames. Mas o Conselho de Medicina acabou que ele proibiu, de todas as formas, esse uso pra forma estética. Quando você proíbe o médico, você tá empurrando o usuário pro underground. É, tá mesmo? Porque você acha que o usuário vai parar só porque o CFM disse? Você tá tirando ele de um profissional que pode regulá-lo através de diagnóstico médico e empurrando ele pra onde? Pro underground. Parece óbvio isso. Pro fundo de quintal, pro hormônio fundo de quintal. Então, aquele cara que quer seja pra fins estéticos ou pra fins de performance, pegava a prescrição médica e ia comprar o hormônio na farmácia, o médico vai chegar pra ele e falar assim, cara, não posso mais fazer essa prescrição pra você, tô proibido. Ele vai falar assim, beleza, então deixa eu pegar os contatinhos de WhatsApp. Ele vai comprar o hormônio que é feito no fundo de quintal. Que o risco à saúde dele e o risco de ele se ferrar vai ser muito maior. O CFM simplesmente empurrou o problema da vida dele. Falou assim, ah, isso não é mais problema meu. Tem um amigo meu que é trans, por exemplo. Ele era mulher e hoje se tornou homem. Ele é amigo meu, ele é nosso cinegrafista dos Estados Unidos. O Steph, cara, o cara é incrível. Steph, salve pra você, cara. Imagina o que seria a vida do Steph se ele não tivesse o hormônio da testosterona. Sim. Ele não ia conseguir ser o transgênero que ele é, ter as condições físicas que ele deseja, barba, músculos, um corpo de um homem que é o que ele deseja. Tudo isso ele tem graças ao hormônio esteroide. Então o hormônio esteroide, no caso do Steph, é salvador pra sua condição física. Tem que exercitar. Isso é indiscutível. É indiscutível. Agora, pra fins de performance estética, na minha opinião, o CFM tirou o cara do médico com controle, diagnóstico, exame, competência, e empurrou o cara pra informalidade, porque ele não vai fazer o cara desistir. É, é igual de amor. O cara quer tomar, ele não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É igualzinho a maconha. Se você fala, tá proibido, o cara vai deixar de tomar maconha porque tá proibido? Não vai. Ele só vai procurar outra fonte. Educar o nosso papel. Quantos podcasts nós já fizemos educando as pessoas a parte de hormônio? Muitas pessoas viram e falam assim, a galera do underground vira e fala assim, vocês são muito esconde-jogo, porque vocês ficam passando pano pra hormônio. Ou falando que usa pouco. Cara, não é passar pano. O nosso papel aqui não é fazer apologia ao hormônio esteroide. Porque isso é uma decisão pessoal que a pessoa tem que tomar. Se eu ficar fazendo, endeusando o hormônio esteroide, o tamanho da nossa rede social, o tamanho da nossa relevância, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer molecada de 14 anos de idade achar que esse é o caminho. Eu não posso endeusar isso. Eu tenho que mostrar que o caminho é dieta e treino. Eu nunca disse que eu, como atleta profissional, sou uma pessoa natural. Muito menos o Júlio. O que nós tentamos explicar diariamente é o caminho pra transformação de um corpo é dieta, treino e repetição de atos. Repetir aquilo. O seu físico tá mudando porque todo dia você vai pra academia. O seu físico tá mudando é porque você reeducou a sua dieta. Se você não fizesse isso, não tem hormônio no mundo que ia mudar o teu corpo, cara. É, não existe mágica. Senão não tinha rico gordo. E a nossa campanha é pra fazer as pessoas entenderem por uma vez por todas que se você não tiver esses três alinhados, o hormônio não vai transformar o seu físico em coisa nenhuma. Isso não existe. Então o problema é que essas pessoas que estão levando também pra esse lado é fake net e fazendo apontamento estão atrelando o sucesso que nós temos totalmente ao uso do hormônio. Lembrando que o Júlio não tá falando do Rodrigo, tá? Não é o Rodrigo. Não, é o Rodrigo. O Rodrigo faz um vídeo... Toda polêmica. O Rodrigo faz um vídeo divertido. Eu falo com o Rodrigo. Eu converso com ele. A gente manda o vídeo pra ele. A gente comenta sobre vídeo. Nós temos um ótimo relacionamento. Não dá pra dizer que a gente é amigo porque amigo é uma coisa que convém todo dia. mas nós somos bons colegas. Eu admiro o trabalho dele. Ele já disse que admira meu trabalho. Então a gente tá bem. Não é essa a questão. A questão, por exemplo, é a galera que às vezes acusa a gente de dizer que nós passamos pano pra hormônio. Não, a gente não passa pano. Ah, mas também vocês fazem... A galera dos naturais falam que eu faço apologia ao hormônio. Usam às vezes a minha imagem. Tem um atleta que postou um vídeo meu dizendo que eu tava fazendo apologia. Eu não tava fazendo apologia. Eu tava educando. Falar sobre o hormônio é importante pra educar. Não pode ser proibido dizer porque eu estou educando. O cara que quer tomar, ele tá curioso. O melhor caminho é eu suprir a curiosidade dele dizendo, você quer tomar? É igual o filho, por exemplo, que você tá educando o filho. Você quer tomar? Tá bom. Ó, vai te dar isso aqui de positivo. Mas você vai ter que assumir isso aqui. Você está disposto a assumir isso aqui de negativo? Esse é o nosso papel. Aí a galera do underground fala que nós passamos pano. E a galera do natural fala que nós fazemos apologia. Ou seja, a gente tá errado dos dois lados. Mas a única verdade é se você pegar o meu canal tem vários podcasts que eu fiz com o Gabriel Kaminsky que é um gênio da bioquímica. Que eu fiz com o Adam Abbas que é outro gênio da bioquímica. Que eu fiz com o Dudu Haluch que é outro gênio da bioquímica. Que eu fiz com o Paulo Muzi que é um gênio da bioquímica. Profissionais. E a gente discutindo abertamente sobre hormônio. Pra fazer propaganda? Lógico que não. Eu e o Júlio nunca tivemos na vida um patrocínio de hormônio. E nem vamos ter, se Deus quiser. Não é pra fazer apologia. É pra educar. Ah, vocês também passam pano porque vocês ficam falando que o hormônio faz mal e vocês tomam. Cara, não é passar pano. É educar. A gente precisa explicar pras pessoas que todo caminho fácil tem um preço a pagar. Performance não tem como correr. Eu sou atleta profissional. O Júlio é atleta profissional. Não dá pra correr porque você não se torna uma pessoa competitiva. E eu sinto muito se as pessoas não sabiam disso. Quase todos os esportes olímpicos têm uma penca. A grande maioria é usuária de doping. O que eles fazem é um bom médico do lado pra burlar o doping. A gente tá lá dentro. A gente conversa com treinadores de todas as áreas, de todos os esportes. É que o fisiculturismo é o esporte que você carrega no corpo. Então tá notório ali, né? Você tá carregando no corpo um monte de músculo. Mas o nosso papel dentro dos nossos canais, o papel que nós fazemos dentro do canal Renato Cariani é educar. E aí E aí E aí